Olá! Hoje nós vamos revisar a letra F. F de Fê-Lipe. Vocês sabem o que fazem os super-heróis quando não estão em ação salvando alguém? A liga da afetividade, eles gostam de brincar e hoje eles vão brincar com a letra F. Vocês lembram do toque mágico? Então, as vogais, elas dão poder às letrinhas que se juntam com elas no toque mágico formando sílabas. Vamos lá? Quando a letra F se junta com a letra A, forma Fá. Quando a letra F se junta com a letra E, forma Fé. Quando a letra F se junta com a letra I, forma Fí. Quando a letra F se junta com a letra O, forma Fó. Quando a letra F se junta com a letra U, forma Fú. Muito bem! Então, essa é a família da letra F. São as sílabas Fá, Fé, Fí, Fó e Fú. Agora eu quero ver vocês caprichando, respondendo as páginas 8 e 9 do livro de vocês.